Ele diz que seja qual for a decisão que eu tomar, se nós nos zangarmos, se for cada um para o seu lado, ele diz que nunca mais me vai deixar em paz, que vai andar sempre a seguir. Portanto, é uma ameaça. É uma ameaça, sim. Realmente, a Maria pensava que isto era um sucesso... Porque gosta muito de mim, não é? E a ver, não é? A Maria pensava que isto ia ser o sucesso da sua vida, que tinha encontrado o homem certo. Sim, sim. É assim, não é? É sim. E pronto, infelizmente, teve esta decepção grande. Ele, por si, o que sente é uma grande atração sexual. A Maria, mais uma vez, aqui saíram-lhe os enamorados, que diz exatamente isso. A Maria apaixonou-se verdadeiramente por este homem. No entanto, só lhe saíram arcanos maiores, Maria. São aqueles arcanos que eu interpreto, são arcanos maiores e eu interpreto como diretrizes divinas. É assim, Maria. Isto é uma atração sexual da parte dele, principalmente, da sua não porque se apaixonou. Mas as mulheres são diferentes dos homens. Eu insisto em dizer isto. É assim, minha querida Maria. Os homens são pessoas como nós, obviamente, mas eles não sentem as coisas tanto como nós. Um homem pode ter uma relação sexual com uma mulher. Acredite no que eu lhe estou a dizer, porque eu sei do que estou a falar. Um homem pode ter uma relação sexual com uma mulher e no dia seguinte nem sequer se lembra dela. Ou passar na rua e nem sequer querer falar com ela, nem tem vontade de olhar para a cara dela. Enquanto que nós, mulheres, somos diferentes. Nós, mulheres, normalmente, quando nos entregamos a um homem é porque gostamos dele. É assim ou não é? É isso. Portanto, minha querida Maria, neste caso trata-se, efetivamente, de uma atração sexual da parte dele. Ele gosta de si, à maneira dele, mas não vejo que tenha intenções de deixar a mulher por sua causa. Está bem, Maria? Maria, vamos chegar por aqui, Maria. Cuide-se, tome conta de si e seja sua amiga. Não se esqueça que este seu caso de amor...